O Davi Luiz, eu falei ontem, no Sport Center, eu volto a falar. Davi Luiz, pra mim, nas questões táticas, vem sendo uma coisa assim que me decepciona muito. Porque ele, pela carreira que teve na Europa, poderia se posicionar melhor. Alguns movimentos de base, ele poderia ter feito melhor, fazer melhor. Por que o Ayrton Lucas era o melhor jogador do Flamengo esse ano? Porque o cara tava chegando na frente de toda hora. O cara criava, mas o cara chegava, finalizava, fez gols assim, gols importantes assim. Aí o Sampaoli chegou, porque no Flamengo é assim. O Senna acha o Arão na defesa, aí o Senna sai, o Arão tá bem na defesa. Aí mexeu, eu tiro o Arão dali. Não vejo o Gabigol gordo. Não vejo o Gabigol tão gordo. Mas é que você trabalha do meu lado, a sua referência é outra. Eu acho que assim, tinha uma taja ali, perguntando se a questão era técnica. É, física ou tática? Tática, não é, definitivamente. Bola chegou. Física, pra mim não é. Tanto não é que o quanto que a gente tá falando aqui... Salve nação, saudações rubro-negras. Estamos aqui para trazer pra vocês mais um vídeo da imprensa falando do Flamengo. Galera, separei pra vocês um corte do F90 da ESPN Brasil, grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link do canal, ESPN como créditos. E mandar um abraço aí pra galera da ESPN Brasil. Tamo juntos. Cara, os comentaristas do programa falaram bastante das escolhas de Sampaoli do futebol apresentado pelo Davi Luiz, que não está merecendo ser titular. E também de Gabigol. Falamos bastante aqui de Gabigol. Gabigol está numa má fase, né, cara? O problema dele é técnico, físico ou tático? Qual o problema do Gabigol? Comente aqui, deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Vamos lá então pro vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. E no final do vídeo eu falo mais um pouquinho. Simbora! Nova geração já, né, Zé? O que é isso, hein? Beijo no seu coração, beijo no coração de todos aí da sua casa, toda a sua família. Responde pra esse menino maravilhoso. Tem coisas que é inexplicável, mas assim, eu vou tentar, vou tentar. Primeiro, o Marinho, ele colocou o Marinho no segundo tempo como um ala pelo lado direito, né? Mas ele tentando muito a questão do pé invertido, né? O Marinho pega aqui, pé invertido, joga a bola lá na área por conta do posicionamento do Botafogo que não deixava espaços pra jogar. Então, todo mundo na área, tanto que o gol do Léo foi muito isso, né? Toca pra trás, o cruzamento, né? Lá do oposto. É uma tentativa. O Davi Luiz, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Ontem ficou muito claro essa dificuldade. Eu não sei porque, eu não sei se o Rodrigo Caio tá machucado, se ele tá sentindo. Ontem o banco tinha o Rodrigo Caio e o Pablo. É, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que o Davi Luiz, eu falei ontem, o Sport Center volta a falar. Davi Luiz, pra mim, nas questões táticas, vem sendo uma coisa assim que me decepciona muito, porque ele, pela carreira que teve na Europa, poderia se posicionar melhor, alguns movimentos de base, ele poderia ter feito melhor, fazer melhor. Zé, sabe o que eu acho, sabe o porquê da escolha? Tem uma, a gente, eu acho que a gente tá um pouco até alinhado nessa. Porque eu e Zé, a gente fala há algum tempo que a gente não entende o status, a titularidade e a sequência do Davi Luiz, porque pra mim ele não entregou bola no Flamengo. Um jogo ou outro, uma fase ou outra, um início ali. Mas eu acho que o que o São Paulo tem fresco na memória é que o Davi pode fazer o que ele quer, que é um cara de construção, um zagueiro de um passe. Ele tem essa coisa na memória, só que ele vai começar a ver com jogos que não tá dando. O Davi não tá entregando isso. O Davi, por muitas vezes, eu acho ele um pouco perdido no sistema. Ele deixa espaço, ele se desloca muito o que acontece e deixa o buraco. E o Davi tem um problema na transição. O Davi correndo pra trás, ele tá sempre correndo um pouco mais, porque saiu atrasado, porque o jogador já se deslocou um pouco na frente dele. Tá mal. Ele tá mal posicionado pra construir, que eu acho que é o que o São Paulo espera dele, por isso escala. E ele já vem mal posicionado pra transição. Eu acho que só isso pode explicar a ideia de São Paulo, eu tenho o Davi Luiz no elenco, ele pode ser esse cara que vai me entregar isso. Por característica, mas ele não tá entregando. Eu acho até, o Rodrigo Caio, eu acho que é até melhor na questão de velocidade, cobertura, o senso de cobertura melhor. Então, na minha visão, o Rodrigo Caio deveria jogar. O Cebolinha, eu acho que agora o Cebolinha tá com aquela ânsia de querer mostrar serviço, então ele pega a bola e ele quer resolver o jogo. É natural, porque no ano passado ele não jogou, no ano passado ele não conseguiu demonstrar aquilo que se esperava dele, e esse ano ele tá tentando, pelo menos ele está tentando. Jogadas individuais, é um pouco fominha, muito por conta disso, eu acho. A ansiedade de querer resolver as situações e mostrar pras pessoas, né, dar resposta às pessoas que estavam esperando em relação à sua performance. Aí a súmula tá crescendo, né, o Bruno Henrique. É, o Bruno Henrique tá voltando. Ontem... Desse jeito ele vai perder a vácuo pro Bruno Henrique. Rapidinho. Sim, mas... Rapidinho. É, mas é difícil de você projetar alguma coisa na cabeça do Sampaoli. Ontem saiu o Gerson, naturalmente, e o Everton Ribeiro. Ah, mas o Everton não sabia se tava bem fisicamente ou não. Então tá bom, Matheus, vem cá. Matheus, vem cá. Joga, entendeu? Faz o simples. Por isso que é difícil de você... Então se o Everton não te dá a minutagem inteira, você não começa com ele? Lógico. Saca o intervalo? Lógico. Veja quando ele entrou, como mudou o jogo. Porque depois é fácil falar, mas faltou ali. Foi um inferno quando o Everton Ribeiro entrou. Mas é assim, eu sou da seguinte opinião, pelo menos eu penso dessa forma. Se eu tenho um jogador que pode jogar 45 minutos, porque ele tá com uma dor no joelho, eu coloco logo de cara. Porque se eu precisar desse jogador no segundo tempo, é porque ou eu estou perdendo ou eu preciso mudar a cara do jogo. Quando o Everton Ribeiro entra, quanto tava o jogo? Tava 2 a 0. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Mas como é que estava o jogo? Precisava fazer o quê? Não, o Flamengo não tinha criação. O Flamengo tinha Maia Vidal, Ayrton como um meio, mas que... Até o Gabigol tava voltando pra criar alguma coisa. Aí você coloca um jogador que tá 2 a 1 na sua cabeça, o jogador o que que precisa? Pô, eu preciso acelerar o ritmo. Então, assim, aquela preocupação toda de, ah, não, só joga 45 minutos, você coloca muito mais em risco o jogador tendo que acelerar o processo de adaptação à velocidade do jogo do que quando você começa com o jogador do início, desde o primeiro minuto. Então, são algumas coisas, eu penso dessa forma. Se eu tenho um jogador bom e vai me resolver, ele vai jogar os mesmos 45 minutos. Porque depois se resolve o jogo 2 a 0 no primeiro tempo, 2 a 1 ou 3 a 1, no segundo tempo é muito mais fácil eu chamar o Vidal, vem cá, Vidal, fecha aqui o meio campo, se posiciona aqui melhor, ou se não, Matheus França. Velocidade pra ser um dos caras do Botafogo. Você tem essas opções, né? O Everton Ribeiro entrou com 2 a 0, Pedrão. Ele entrou no intervalo. Intervalo tava... 2 a 0. O gol foi no início... O gol foi no começo do segundo tempo, o Everton Ribeiro já tava... É do Botafogo, sim. Entendeu? Então, assim... Em 3 minutos ele cria 2 chances pro Gabriel. Exatamente. Eu, particularmente, eu colocaria. Por isso que eu respondendo ao Juan, é difícil, Juan. É difícil, porque ninguém sabe o que passa na cabeça desse senhor aí. Então, eu queria entender esse negócio do Ayrton Lucas. O simples... É, ele falou que é o seguinte, ele colocou o Ayrton Lucas pra preencher os espaços na transição e preencher os espaços do time adversário, né? Pra jogar lá em cima. Sim, sim, sim. Só que você não cria. Como é que você vai preencher os espaços? Exatamente. Se você vai colocar o Ayrton Lucas, onde que ele se destacou e vem se destacando? Não, e outra... O Ayrton Lucas. Pelo lado. Ah, lá. Ayrton Lucas é chegando lá na frente. Você puxa um pouquinho, talvez o Everton Ribeiro por dentro. O Ayrton Lucas é chegando lá na frente. O Ayrton Lucas, ele até o... Até o... Esse jogo, enfim. O melhor jogador do Flamengo esse ano... Quem a gente falava que era? O Ayrton Lucas. Por que o Ayrton Lucas era o melhor jogador do Flamengo esse ano? Porque o cara tava chegando na frente toda hora. O cara criava, mas o cara chegava, finalizava, fez gols assim, gols encontrando assim. Aí o Sampaoli chegou, porque no Flamengo é assim. O Senni acha o Arão na defesa, aí o Senni sai, o Arão tá bem na defesa. Aí dá uma mexer, eu tiro o Arão dali. Aí o outro consegue juntar Pedro e Gabigol, o outro chega, já desmonta isso. Mas isso é o preço que você paga, você tá toda hora jogando o jogador. Mas é isso. Aí você tem o Michael, o Michael Oké, mas aí você vende o Michael, o outro que chega já não tem. Aí você tem... É toda hora uma mudança, você acha um jogador numa... Ah, o Everton Ribeiro agora tá ótimo. Não, mas peraí, mas agora eu vou deslocar o Everton Ribeiro, porque o outro chegou e quis deslocar o Everton Ribeiro. Já desmonta tudo. É um encaixe e desencaixe, encaixe e desencaixe, encaixe e desencaixe toda hora. Isso explica por que a coisa não dá certo. Por exemplo... Impressionante, o Ayrton Lucas tá voando, cara. O Sampaoli chegou e o Ayrton Lucas já não tá chegando com profundidade, porque ele tá optando pelo Wesley. E o detalhe, né? Pelo visto... Já não tá indo em profundidade. Pelo visto o Ayrton Lucas não iria nem começar jogando. Exatamente. Exatamente. Ele não tava na... Aí você tem o Ayrton... Você coloca ele numa outra... Sabe? Aí o jogador que tá voando e tal, ele começa a sumir, 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 sumir. É o caso do Game Goal. Mas eu acho que não é exatamente uma problemática das maiores... Eu acho que é natural do treinador que chega. Mas é um problema, né? O Vitor, com todos os defeitos, ele tinha o Ayrton por ali, é a única coisa que funcionava. Aí chega o Sampaoli que pensa uma outra ideia. E aí ele pensou até o Ayrton como um cara pra fazer esse balanço do terceiro homem aqui da defesa, construindo por dentro. Deu certo de alguma maneira, não como dava antes. Só que eu acho que também... Não acho que o Sampaoli vai insistir nessa coisa do Ayrton por ali. Não, porque a entrevista dele ele sentiu. Ele tentou ontem, em cima da hora. Ele tentou ontem, em cima da hora. O Gerson sente ali a imagem do acrescimento. Ele tenta, não funcionou. Outra coisa que eu acho que ele vai começar a tentar menos, que não tá dando. O Marinho do Flamengo não é o Marinho que trabalhou com ele lá atrás. Não. Não dá pra ser uma primeira opção ali pra aquela... Não dá, o Marinho não tá funcionando. Vidal também não é, hein? O Marinho ele precisa de campo pra jogar. Ele não cria espaço, ele precisa de espaço pra ele atacar. Ele não é um cara de criar espaço. E, taticamente, eu acho o Marinho muito limitado. Pro encaixe que se propõe, que precisa ter na criação do Flamengo. De um jogo, sabe, associativo pro Alho Marinho. Não te dá isso. Então, acho que ele vai começar a entender. O Davi Luiz, pra mim, vai começar a perder espaço. Porque ele não tá entregando o que o Sampaoli quer. O Ayrton, ontem. Eu acho que foi uma situação de momento. Não acho que é uma ideia, filosofia dele. O Marinho vai começar a perder espaço. E, a partir disso, ele vai ver o Everton, se não me entrega fisicamente ainda. Mas eu já sei que ele pode ser um cara que me entrega quando não tiver o Gerson pelo meio. Quando ainda tiver o Arrascaíto lesionado. O Everton pode cumprir essa função de criação, pra não sacrificar o Gabriel aqui. Ontem, só tinha o Gabriel criando. Sim. No primeiro tempo. Porque era Maia, Vidal, Wesley Passan, criação Gabriel. Só. Pra bola tentar chegar lá na frente. Então, eu acho que vai começar a dar alguns indícios. Só que, vamos lembrar, é um início de trabalho. Aliás, o Pedro, você tocou num ponto aí, que a gente vai até colocar um vídeo de um torcedor. Mas, assim, eu sei que o Gabriel tá sem fazer gol e tal. Faz gol de bola parada, de bola rolando, faz tempo que não faz. Vou falar uma coisa pra vocês, hein. Cara, o Gabriel, no primeiro tempo, não faltou empenho, vontade, foi, buscou, criou. Isso é legal, ok? Criação. Criou, deu assistência. Mas a bola chegou no segundo tempo. Achou o Wesley. Pois é, achou o Wesley. Aí, daqui a pouco, ele vinha se associar na esquerda. Ia se associar na direita. Chegava na área. Vinha no meio. Chegou pra organizar o jogo, pra criar. Enfim, ele tava assim, riqueto e tal. É que, no segundo tempo, na hora, fala, Gabriel, aí que atua de meter o gol. Agora tá contigo. Ele não marcou. E aí, o torcedor fica bravo. Tem até um vídeo que tá viralizando. Se já não viralizou aí nas redes sociais, pra passar pra você, Bubu. Vamos ver o torcedor aí do Flamengo, que tá pida a vida com o Gabigol. Vamos lá. O Gabigol, 10 chances pra fazer um gol. Sai com uma marra ferrada. Ele é ídolo. Vai sempre ser ídolo. Duas Libertadores. Mas não pode ficar com essa perna que ele tem. Primeiro, quando ele treinar, perder peso. Porque ele tá muito acima do peso. O que ele tá acima do peso? Sou eu que trabalho de segunda a sábado. Ganha um merreca todo mês. Ele ganha milhões pra fazer isso que ele faz dentro de campo. Eu agora vou gastar dinheiro na balada. Ele vai curtir na minha de graça. Pode postar isso aí, Corel. Por favor. Você é pro Flamengo. Mas dá demais ele. Valeu, Corel? Por favor. Para essa pergunta aí. Manda ele perder um pouquinho de bunda. Tá com muita bunda. Pouco futebol. Sério, pô. É sério mesmo. Por favor, rapaziada. Pronto. Tá aí. Pode gravar aí. Pode. Pronto. Já tá repercutindo. Eu vou encarar como um vídeo de motivação. Terminando o programa aqui, o nosso F90. Eu vou na pracinha perto de casa lá. Vou correr hoje uns 10 quilômetros. Porque eu também tô meio cheio, hein? Eu tô meio grande. Tá bundo também? Tô. Já tô um pouco bem acima do peso. Eu já tava com sobrepeso. E eu acho que esse recado é importante. Eu já falava sobre essa parte do Gabigol no começo da temporada. A gente falou que o Flamengo teve quase dois meses de férias pros jogadores. Muito do insucesso em várias competições no começo. A gente via todos os adversários correndo mais do que o Flamengo. O Vitor Pereira sofreu com isso, essa questão física. E isso não se resolve de uma hora pra outra, né? Só que o jogador... Eu não sei da vida. Eu não me importo muito com a vida pessoal do jogador. Os caras vão na balada, sabe? Não sei o quê. Um tanto que não influencie no campo. Não, então, é. Eu vou ver o que tem, né? Se o que ele tá fazendo tá dando problema no campo é outra história. Mas, assim, eu não vou ficar julgando. Ah, não, porque foi na balada. Porque ganha um milhão, o outro operário não ganha. Entendeu? A questão não é por aí. A questão é que o Gabigol... Primeiro, visivelmente, eu não tenho informação de quanto que ele tá pesando. Mas a gente já viu imagens do Gabigol muito mais fininho, mais sequinho e rendendo mais. Ele pode, acho que, ficar de uma forma melhor e lucrar com isso em campo. E outra coisa. O Ronaldo, quando veio no Corinthians, tava gordo, pra não falar gordinho, mas o poder de finalização dele... Eu não vou nisso. A capacidade técnica e o poder de finalização. Eu não sei se ele tá... Eu acho que ele poderia estar em uma forma melhor. Aliás, outros jogadores do Flamengo também, mas o Gabigol chama atenção por isso. Só que é o seguinte, ele, mesmo quando tava bem, temporada passada, ele tava perdendo mais gols do que deveria. Pra um cara do nível dele, que chegou e falou assim, poxa, ele... Eu fiz uma seleção do Flamengo todos os tempos e eu coloquei ele no ataque. Ok. Entendeu? Hoje, muita gente já entende. O torcedor, você viu, é grato a ele. Ah, ele é ídolo. Os jogadores e tal. Só que não dá porque você é ídolo, você senta ali e fica tal. Ele tá tentando, mas acho que de forma errada. E mesmo em mídia social, quando ele chega agora e fala que ninguém me enxerga, né? Só o Arrascaeta enxerga ele. O Everton Ribeiro enxergou. O Everton Ribeiro enxergou. Pô, então quer dizer, vamos assumir a culpa um pouco também, né? Eu sei que culpa aqui é um tema pro Pedro, pro nosso especialista. Tá marcado pra sempre, cara. Então, mas assim... Que aguentar. Inclusive era do Flamengo que ele tava falando da culpa. Não, ela tava falando da culpa de todo mundo. Tem culpa Holandinho, tem culpa Leila. Então... Se você não sabe, dá um Google aí, você não acha me enxerga. Tem meia culpa. O Gabi Gopes faz a meia culpa. Fala assim, poxa, peraí. Não tem o Arrascaeta, mas tem outros grandes jogadores aqui. O Pedro faz gol, o Everton Ribeiro me dá assistência, o Gerson e tal. É... Eu preciso melhorar. Ele precisa chegar e... Ou melhorar a questão física, treinar mais finalização. É... Ele já falou do posicionamento. Eu acho que eu não tô fazendo gol porque eu não tô de centroavante. Pediu pra ser centroavante na reta final do Vitor Pereira, entendeu? Ele precisa cair a ficha, entendeu? De que ele precisa melhorar. Ele não vai jogar só com o nome, só com a história dele. É... E o São Paulo, ele é um cara que eu acho que é... Meio louco nesse sentido também, de chegar e botar no banco. O que talvez outros caras não tinham tamanho, estofo, coragem de barrar um Gabigol no Flamengo. O São Paulo, se ele continuar perdendo, ele vai achar... Com o elenco que ele tem, tantas peças à disposição... Você sabe o que é uma coisa curiosa pra passar pro Pedro? Porque de alguma forma... Eu prestei bem atenção. Depois eu fui rever e tal. Não vejo o Gabigol gordo. Não vejo o Gabigol tão... Não, mas é que você trabalha do meu lado, a sua referência é outra. Não, eu vejo ele assim. Eu acho que assim, tem uma... Tinha uma... Tinha uma taja ali me perguntando se a questão era técnica. É, física ou tática? Tática, não é, definitivamente. Bola chegou. Física, pra mim não é. Tanto não é que o quanto que a gente tá falando aqui, o tanto que a gente tá falando aqui da movimentação, da circulação, de como o Gabriel busca jogo... O Gabriel não é um cara que tá cansado em campo, que tá se arrastando, não é? Eu acho que é uma questão técnica. Aí a gente pode falar, porque ontem, de fato, a bola chegou. Ontem, de fato, a bola chegou. O Gabriel tem uma atuação muito boa no meio de semana. Ah, é contra o Maringá, mas é uma atuação muito boa. Pro papel que ele tinha que fazer, ele tem uma atuação muito boa. Pedro, e volta a frisar, pra mim a atuação dele no primeiro tempo foi boa, cara. Então, mas entrega uma coisa. A atuação, o Gabriel tem uma atuação no meio de semana, muito bom. Muito boa. O Gabriel tem uma atuação ontem no início do jogo, muito boa. Até porque era a única arma de criação ali, de quem chegava, de quem flutuava ali entre as linhas do Botafogo, pra tentar criar alguma coisa. Aí o espaçamento do time, a peça que perdeu, o time não encaixado, não é culpa dele. Ele tentava. O Gabriel, no segundo tempo, entra pra mim uma questão técnica. A bola chegou. O Everton Cava acha ele duas vezes em três minutos. A bola chegou. Aí a gente pode debater uma questão técnica de finalização. E ele sente, tem uma hora ali que ele sente que ele finaliza errado, ele brinca com o pé ali. A transmissão até cabe também. Ele brinca com o pé direito dele, né? Que ele sempre tenta ficar ajeitando tudo pra canhota. Então, assim, é uma questão, pra mim, técnica. Momento do Gabriel. Agora, não é física. Não é uma coisa que a bola tá chegando, ele se arrasta, ele não consegue tocar. É uma questão técnica, pra mim, do Gabriel. Não é física. Então, torcedor tá ali, perdeu o clássico, tem desabafo, tem a história. Ah, o Gabriel tá... Não, não acho que o Gabriel tá gordo. Se a gente para pra ver... Ah, mas o Gabriel já esteve mais fino. Eu acho que tem uma evolução física também. De trabalho, de carga. De massa muscular. Isso. Eu não tenho uma planilha aqui pra dizer que a massa gorda dele é maior que a massa magra. Não. Eu não acho. Eu acho que é uma questão técnica do Gabriel. Agora, tática e física, pra mim, não é. Não é. Quando ele entrou naquela época, ele precisa jogar, eu quero jogar mais próximo do gol. O Gabriel não é esse tipo de jogador. Quando ele pediu pra jogar, que foi até escalada assim, no posicionamento médio, ele não era o cara que ficava mais próximo do gol. Ele é o cara de atacar os passos, ele buscar, ele buscar saber onde tá, onde a bola vai chegar, se antecipar. Isso é o Gabriel. Agora, físico, ah, ele tá gordo, não tá correndo, pra mim não é esse o problema do Gabriel, não. É confiança, Zé? Eu acho que é tudo. Tudo isso aí? É físico? É técnico? É tático? É confiança? Eu coloco tudo. Você acha que ele tá acima do peso? Tipo, acima não, mas... Eu acho que ele, do ano passado, pra esse ano, ele voltou muito mais forte. Se vocês pegarem aí a comparação dele... E aí, quando eu falo forte, não é que isso não significa especificamente gordura. Você pode ganhar massa muscular. Quando você ganha muita massa muscular, você perde mobilidade, você perde agilidade, você perde uma série de coisas. No começo do ano, eu lembro que eu falei que eu achava que ele tava realmente muito forte. Eu achei que ele tava gordo, agora não. Agora, eu acho que ele tá muito forte. Taticamente, ele tá fora da posição, é uma nova posição pra ele. O Gabigol joga como meia hoje. Ele não joga como um centroavante. Então, por que que fisicamente e taticamente ele tem dificuldades? Porque quando ele chega pra finalizar, ele não tá inteiro fisicamente. Porque a energia que ele teria que usar na finalização, ele tá usando buscando a bola lá atrás. A energia que ele teria que se concentrar, o corpo, que a cabeça pensa e o corpo executa, na hora de uma finalização, ele tá preocupado em se movimentar pra abrir os espaços. Nem sempre funciona dessa forma. Agora, com o sistema tático que vai jogar o Sampaoli, que é 2-1 no 6-6, que ele falou já, 7-3, 4-5, 3-3 e tal, essas coisas todas ali, que é mais posicional. Só uma coisinha aqui, Zé, só um minutinho. Fala, Pedrão. Galera, tá aí o debate do F90 da ESPN Brasil, falando sobre o jogo de Flamengo e Botafogo, falando dos personagens, falaram aqui de Davi Luiz, falaram aqui de Sampaoli, das escolhas de Sampaoli, falaram também, agora por último, de Gabigol. O problema de Gabigol é tático, físico ou técnico? O que você acha? Eu acho que o problema do Gabigol é técnico, não é tático e nem físico. Cara, o Gabigol não tá gordo, pelo amor de Deus, né? O Gabigol, ele tá forte, mas gordo não, galera. Ele pode ter ganhado massa muscular, mas o cara não tá gordo nem aqui nem na China. Eu sim tô gordo, eu tô com uma barriguinha. O problema do Gabigol é técnico, não é tático também, porque ele se movimenta, movimenta bastante. Contra o Maringá, no meio de semana, ele tinha feito uma baita partida, né? Dando assistências, criando jogadas. E ontem, no primeiro tempo, ele foi bem. O problema, cara, é na hora de finalizar. Por isso que o problema é técnico. Na hora de matar o jogo, de fazer o gol, ele tá perdendo muitos gols, galera. Ele tá numa fase que eu nunca vi. É a pior fase do Gabigol no Flamengo em questão de gols. Ele não tá conseguindo marcar gols. Por isso que o apelido dele é Gabigol, porque ele sempre foi de fazer gols. Galera, a média histórica do Gabigol, a cada dois jogos, ele fazia um gol. É a média histórica dele. Eu nunca vi isso acontecer com o Gabigol, igual está acontecendo agora. Ninguém nunca viu, né, cara? É a primeira vez que ele passa por essa seca de gols, né? Os dois últimos gols que o Gabigol fez no Flamengo foi de pênaltis. Com a bola rolando, galera, tá difícil, hein? Mas é isso, cara. Uma hora a bola entra, o Gabigol volta a fazer os gols dele e as coisas têm de melhorar, né? Vamos torcer pra que isso aconteça, porque se o Gabigol estiver bem, o Flamengo estará bem. Tomara que ele volte o quanto antes. Agora, a respeito do jogo contra o Botafogo. O Flamengo tinha que ter vencido o jogo, cara. Não tem desculpa. O Flamengo jogou a maioria do tempo com um jogador a mais. O jogador do Botafogo foi expulso no começo do segundo tempo. Teve 11 minutos de acréscimo. Dava tempo de empatar, de virar o jogo. Só que o Flamengo criou bastante, finalizou bastante. O goleiro do Botafogo virou o melhor goleiro do mundo ontem naquele jogo, né? Então, além da má pontaria dos nossos artilheiros, o goleiro pegou bolas incríveis, né? Isso só acontece contra o Flamengo, né, cara? Para todo mundo dar a vida contra o Flamengo, vira o melhor jogador do mundo contra o Flamengo, né? Perdemos um jogo importante, mas não perdemos o campeonato. O campeonato faltam ainda 35 rodadas e tem muita coisa para acontecer. É isso, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras. Bom feriado a vocês. Fui! 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 Fui!